a desindustrialização do Brasil é tão grande, Carla, que hoje a indústria de transformação representa menos do que representava em 1941. Em 1941? Isso. A indústria de transformação hoje, num percentual do PIB, é menor do que em 1941. Olha o que fizeram com o Brasil. O Brasil foi desindustrializado, desnacionalizado. Hoje é a 12ª economia, já chegou a ser a 7ª. E a previsão para o ano que vem é que vá para a 14ª economia. Nossa indústria de defesa... Ele já foi mais forte que a China, em termos de PIB. E hoje... No final da década de 70, o Brasil tinha... A China era 75% do PIB brasileiro. E olha como ela soube atrair os dominadores globais com algumas promessas, e aí é um assunto mais profundo. E eles perceberam, como eu já falei, que eles precisavam fortalecer o seu poder econômico para financiar o poder armado. E aí, depois, fazer o que estão fazendo hoje, que é confrontando o Ocidente. Tchau, 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 tchau O que é isso?